Hello! Iniciando aqui, gente, um vlog, depois de um bom tempo sumido aqui do canal. É, tá no quarto, papai. Depois de um bom tempo sumido aqui do canal, gente, começando aqui e aparecendo de volta com o quê? Com um vlog de viagem em família. Agora mais uma integrante. Agora mais uma integrante, né, no último vídeo que eu fiz, eu ainda tava grávida dela. E ela tá aqui, gente. Onde tá o meu dia? Tá no carro, papai. Papai de aguador. Estressado, gente. Porque agora são três e pouquinho da manhã. E meu humor, né, domina a criança no momento. E agora é isso. A gente tá indo pro carro já pra sair. Ai, deixa a minha casinha, mas logo eu tô de volta. Então, gente, agora já estamos no estado de Minas. Saímos de casa, já tem... O Pedro é muito eu na vida. Tem um cachorro aqui que é muito dócil. A gente teve que parar, gente. Por quê? Pera que eu já vou chegar lá. A gente teve que parar porque a Betinha já começou... A gente já tinha parado pra ela mamar e descer um pouquinho do carro, porque ela ficou estressada. Só que eu acho que ela já tava, era, sentindo mal, sabe? E aí, porque daí eu não dei o Draminho a sair de casa. Ela já tem dez meses após tomar o Draminho. É, não tinha dado. Ela tava dormindo e tal, daí não deu. E aí... Tá, daí continua uma viagem. Só que daí a Betinha começou a vomitar. Ela vomitou um monte. Né, Fia? Todo leite que ela tinha mamado, ela vomitou tudo, né? Montou toquinho, tá aqui. Aí a gente parou, trocou a roupinha dela, limpando tudo aqui. E aí ela tava mamando um pouquinho, porque daí ela vomitou tudo que ela tinha mamado. E os meninos desceram ali um pouquinho. E aí o Pedro... E aí é onde a gente parou, que tem um cachorro. Muito dócil, muito dócil. Muito brincalhão, ele quer brincar, sabe? Bem mansinho. E o Pedro, assim, morre de medo de cachorro, gente. Ele morre de medo de cachorro. E esse cachorro é muito bonzinho, gente. E eu... Gente, eu não aguentei. Meu marido teve que cagar ele no colo. Porque o Pedro, ele é que nem eu. Ele é muito assim, que nem eu. Não era do meu jeito. E a Betinha tá aqui, meio enjoadinha, já de novo. Aí também estamos vendo o Draminho pra ela. Estamos esperando um pouquinho pra fazer efeito. Os meninos voltaram. Né, filho? Você viu que cachorrinho legal, filho? Super dócil, né? Olha a cara dele. Uau, 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 morde. Uau, uau, morde. Mas esse não morde, isso é tão bonzinho. Vou mostrar ele. Olha lá, ó. Esse uau aqui, gente. Olha que bonitinho. Ele é muito mansinho. Bem brincalhão. Bora. Voltar a neném no bebê conforto. Agora a gente vai voltar, neném no bebê conforto, né, filha? Pra gente seguir viagem. Ai, gente. Viajar com criancinha desse tamanho aqui nunca é fácil. Mas vamos que vai dar tudo certo. Olha o uau, uau. Ai, gente. Que bonitinho. Ele é muito lindo. Olha como ele é fofo. Ele é brincalhão. Ele é muito brincalhão. Ele é muito dócil, né? Bem mansinho. Tchau, uau, uau. Tchau. Gente, olha esse céu. Que coisa mais linda. Essas nuvens. Parece que tá bem pertinho da gente. Olha isso. Tá muito lindo. Deus é perfeito demais, cara. Nossa. Olha, amor do céu. Você não pode olhar, mas depois eu vou te mostrar. Tá muito lindo. Meu Deus. Meu verde. Tudo bem verdinho. Gente, estamos parados aqui agora. Pera aí, pai. Um rafamento bem grandinho. A ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tudo indica que pode ter sido acidente, né? Vamos ver lá na frente o que foi que aconteceu. Parece que vai andar um pouquinho aqui. Não, ele não. Não teve nada de futebol aqui. É. É, gente, a plaquinha tá me falando que foi um acidente na pista, né? Meu Deus. Foi acidente mesmo, gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus por ter misericórdia, gente. Estrada, gente. É perigoso. Estrada. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Gente, agora é umas 11 horas, né, vida? Quase meio dia? A gente achou um lugarzinho aqui que eu tenho. Eu acho de uma árvore com uma sombrinha pra gente parar pra almoçar. Na cidadezinha de, acho que é Carmópolis o nome. E agora a gente vai almoçar, né, Fih? Eu fiz uma farofa virada bem gostosa pra nós comer. E também vem papinha pra ela. Daí eu coloquei na bolsinha térmica. Terminei de ajeitar hoje cedo. E aí agora a gente vai almoçar, né? Olha a Betina almoçando, mãe. Tá papando. Papazinho gostoso, ó. Dá oi, filho. Tá entretido. E, bebê? Gente, a gente comprou essa bolsinha térmica, ó. Daí eu preparei tudo hoje de manhã. E aí a gente colocou aqui, ó. Tá bem morninho ainda. Todo mundo já comeu de barriga cheia. Agora a gente tá voltando pra estrada. Né, gente? Conta aí, Pedro. Como é que você tá achando da viagem? É uma corrida? Você tá achando que é uma corrida? É uma corrida? Você tá achando que é uma corrida? É. É, o Pedro tá sendo divertido, gente. Tá sendo uma pista de corrida. Uma corrida. A Betina agora tá mais tranquilinha. Tá bem. Não passou mais mal. A gente tá tomando bastante cuidado, santação. E torcer agora pra que... E torcer e continuar cuidando pra que ela continue até o final da viagem assim, né? E a gente... E agora vamos ver se a gente consegue chegar na cidade, que a gente tem como meta pra chegar hoje, né? Daí a gente parar pra dormir. E aí amanhã a gente seguir a viagem até chegar lá. Finalmente, vim atualizar o vlog. Então, gente, agora a gente parou aqui na cidade de Bocaiúva, em Minas Gerais, pra dormir e descansar. A gente tava exausta. A gente parou umas seis horas, seis e pouquinho. Já andando bastante, rodando bastante. O Hernani foi com o Pedro buscar marmita pra gente, porque a gente tá morrendo de fome. E aí eu acabei de tomar o meu bonizinho, gente. Lavei o cabelo, sabe? Dei um cuidado também na pele, do rosto. Eu mostrei no Instagram, inclusive, pra comprar um kitzinho de vitamina C. Pra viagem mesmo, que é porque eu vou mostrar pra vocês. E eu acabei de usar ele. E até o momento eu gostei bastante, viu? Vamos ver. Tô testando ele. E se eu tiver uma opinião, se vocês quiserem, eu falo mais sobre esses produtinhos de pele aqui no canal. E a Bettina tá dormindo ainda agora. Aí eu vou acordar ela pra dar um banzinho, dar um papadinho também. E aí, também, né? Agora faltam os meninos, agora pra não se arrumar, gente. A gente tava simplesmente exausta. A gente tava rodando desde as quatro da manhã. E agora tinha a hora de só comer e dormir. O kitzinho que eu usei, gente, foi esse daqui, ó. Da... No Pio. A vitamina C, ó. Tem um sabonete líquido. O tônico. E o creme. Vitamina C. Aí eu acabei de usar ele agora, depois do banho. E eu gostei bastante da textura que a minha pele ficou. E tal assim, achei que ficou bem limpa. Gostei. A minha primeira impressão foi muito boa. Agora vamos ver, né? Como é que vai ser nos próximos dias, vamos lá. Aí eu já tô aqui com o meu pijaminha. Pronta pra jantar e descansar, gente. Porque daí eu não queria dormir com a mesma roupa que eu vou seguir viagem amanhã, né? Daí eu trouxe o meu pijaminha. Então é assim, gente. Tem uma cama de casal. Amor da roupinha, amizinha, né? Tem um ar-condicionado, televisão ali. E duas camas de solteiro. Aí a Bettina, eu deixei ela ali pra não mexer, porque ela tava dormindo no soninho gostoso. Daí eu aproveitei e tomei um banho. E agora eu já vou tirar ela daqui. E a minha princesinha tá cansadinha, ó. O soninho gostoso que ela tá, gente. E aí agora eu vou cuidar dela. E o banheiro, eu já fiz, já usei, né? Tomei meu banho, fiz uma leira e baguncinha. Mas ele tá bem arrumadinho. Ó, gente, o banheiro bem gostoso também. Nossa, que banho maravilhoso. A água bem gostosa, assim, quentinha. Aqui. Eu já coloquei minhas cores aqui, já. E esse é o quarto, gente. Tôzinho, tá com esse ar-condicionado maravilhoso. Depois a gente vai ver se a gente consegue assistir uma TV também um pouquinho. Porque o Pedro quer assistir, ó. Assistir pra mamãe. E depois descansar, gente. Capoca. Bom dia, vlog. Ou boa tarde, ou boa noite. Depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Então, gente, a gente já se arrumou. Já estamos prontos aqui. E aí, a gente vai ver se tomar. A gente vai tomar café. E aí, depois a gente vai voltar pra estrada. Então, gente, tomamos café. Não filmei lá na hora que a gente tava com fome. E com um pouco de pressa, né? Pra comer e já sair. E agora a gente tá aqui já dentro do carro de novo. Né? Rumo à casa da vovó Lourdes. Como é que é o nome da sua avó, Pedro? Vovocita. Vovocita. Essa é a outra vovó. Nós estamos indo pra casa da vovó Lourdes. Você quer bebê Cina? Sim, eu quero bebê Cina. Mas e a vovó Lourdes? Tem mais de um ano que você não vê a vovó Lourdes. Você não quer ver a vovó Lourdes? Sim. Então, você quer voltar pra pista de corrida? Ele ama. A gente tá amando a viagem, porque pra ele a gente tá numa corrida. É, a gente vai ver a vovó Lourdes. Vovô Roque. É, a Bisa e Dália. É, o Biso também, o Biso de Josias. A tia Regi, a tia Cleide. Os priminhos. Né? É. E meu vovó. Que legal. E a Bettina tá aqui, ó. Boniníssima. Querendo dormir, glória a Deus. Já demos o dramim pros dois, já. Antes de tomar café. Porque daí era pra... Pra dar o tempo, né? Ele demora mais ou menos uma meia hora pra fazer efeito. Então, pra dar tempo dele fazer efeito, a gente já deu era umas seis e meia. Agora, se a gente tá aqui, pra tipo quinto, ele já tá dando um efeito. Ai, mamãe. Agora, não tem risco deles passarem mal. Oi, mamãe. É tão ruim que eles passarem mal. Oi, mamãe. Oi. Papai, estou de corrida. Papai voltou pra pista de corrida? Papai, estou de pista de corrida. Uau. Que legal. Me amo. Será que o papai ganha? Sim. Papai vai ter a conta do prêmio. É. E o prêmio do papai, nossa, é chegar lá na Bahia. Na Bahia. Né? Tem caída. Queixa bem. Agora a gente vai completar o banco de gente, né? Assim, nas unidades, a gente não chega lá. Tchau. 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 Gente, já saí no estado de Minas. Tem chance. Óbvio que eu tenho chances. Ai, de verdade, ele é muito gracioso, cara. Ó, de sou sua esposa, rapa, ela não deu chance. Hã? Sou sua esposa, lógico que eu tenho chance. É gracioso, ele não. Já saímos do estado de Minas, já tá no estado da Bahia. Já passamos por Guarambi. Daqui mais alguns quilômetros a gente chega lá. Mais algumas horinhas, mais ou menos. Mais uma hora, uma hora e meia de viagem. E a gente já tá chegando já. Tô chegando. Já tamo aqui já pertinho da entrada aqui da casa. Do Vovô e da Vovô, né, filho? É, ó, a Betina vai conhecer o Vovô e a Vovô. Que ela ainda não conhece, gente. Eles conhecem a Betina só por foto. Eles não viram ela ainda pessoalmente. Eles vão conhecer daqui nem cinco minutos, gente. Chegamos. Olá, e aí, amor? E aí, animado? Ver o papai e a mamãe? Ó, agora vai eu descer e abrir a cancela. Você abre? Então tá, vai lá então. Vai matar a saudade de abrir a sua cancela. Então, gente, já estamos já num outro dia. Já é dia quatro, segunda-feira. E só agora que eu vim finalizar o vlog. Ai, gente, que a gente chegou, como vocês viram aí, né, a hora que a gente não tava já chegando. E aí, a gente foi conversar, né, curtir a família. Descansar também, porque a gente tava muito cansado, muito cansado. E também fomos ver os meus pais que estavam aqui e que saíram daqui hoje. Hoje de madrugada. Eles saíram pra voltar pra Porto. E aí, né, já vi. E aí, meus avós, meus avós, que eu não tinha, que eu não via há anos. E aí, em início eu acabei esquecendo, sabe, de gravar. E aí, depois também, quando a gente voltou pra cá, a gente só capotou, gente. A gente dormiu. Então, eu tô vindo agora, finalizar o vlog com essa cara de, né, cansada, porque eu estava durando de novo. Porque, gente do céu, não é qualquer última vez que eu consegui descansar. Então, agora eu tô tirando um pouco, assim, lá atrás, né, descansando, aproveitando pra descansar bem. E aí, eu vou ver se eu consigo, gente, fazer mais vídeos da nossa viagem por aqui. Porque, às vezes, curtindo ali o momento e tal, a gente acaba esquecendo de gravar, né. Mas daí eu vou ver, a gente tá trazendo mais vídeos aqui no canal sobre a viagem. Tá bom? Gostando um pouquinho dos nossos dias aqui. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no canal e também me seguir no Instagram, roupa da Elen Patriz. Tá bom? E é isso, gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.